Beto Daiano, Henrique Telles, do secretário Amarildo Guerreiro, prestigiando a premiação do Campeonato Amador 2022. Peço a gentileza que aproveitem o momento, parabenizem a equipe Pura Amizade, a equipe vice-campeã. Ó, vocês vão vir aqui e passar aqui, ó. Beleza? Pega os caras, 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 bota que vai ficar de ponta no final. Vai se bate, vai. Cai, a hora que você liberar, irmão. Manda bala, vai. Aí você voa, vem no próximo, né, senhor? Roberto, vamos ligar aí, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Convido o capitão da equipe do Pura Amizade, Buiú, para receber das mãos do nosso secretário de esportes o troféu de vice-campeão do futebol amador de dois mil de noites. Parabéns a todos os jogadores, a comissão técnica da equipe Pura Amizade. Parabéns por Amizade! Parabéns! Parabéns por Amizade! Convidamos o artinheiro com 14 gols do campeonato Carlos Vinícius Rodrigues Domínguez da equipe Carvão Futebol Clube a receber aqui o seu troféu de artinheiro. Convidamos ao vereador Beto Baiano. Vem cá Beto. Vem Beto, Beto, Beto! Vai entregar o troféu de artinheiro para Carlos Vinícius, 14 gols da equipe Carvão. Parabéns Carlos! Vem Leidão, aqui Leidão! Esse meu amor arrasa! Caio, você também! Caio, eu abri você também não, tá louco? Você quer dar de sorte? Não vai jogar lá, cara! Não vai jogar lá, cara! Não vai jogar lá, cara! Não vai jogar lá! Parabéns! Parabéns! Melhor defesa com apenas 3 gols do fio, é o Edirio Ricardo Vantos do Futebol Clube! Falou de goleiros no Edirio! Vem no meio, vem no meio! Vem no meio, vem no meio, vem no meio! Vem Caio, vem Beto! Vem Caio, vem Beto! Jefferson, Caio vem! Goleiro Jefferson da equipe de Carvão Futebol Clube! Melhor defesa com apenas 3 gols do Futebol Clube! Parabéns Jefferson! Parabéns a equipe de Carvão! Parabéns Jefferson! Artilheiro e melhor defesa, hein? Convidamos agora toda a equipe campeã do Futebol Clube do Futebol Clube de 2022! Juntos! Prefile ao lado da mesa de honra! Para receber a sua premiação! Vem, vem, vem! Vejamos! O Futebol Clube do Futebol Clube! Beleza! Vamos ver! Quer escrever a sua abração! Pessoal! Afila aqui, olha! Todo mundo aqui, olha! Ah! Afila aqui, pessoal! Todo mundo, olha! Todo mundo! Romano se dá-se! Romano se dá-se! Repreca! Repreca! Aqui, olha! Romano seē! Vamos ver! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.